Olá pessoal, bom, queria compartilhar mais essa live, então se você ainda não se inscreveu no canal, já curte, compartilha, subscreve, pra mim no caso é super importante porque eu estou validando o modelo, e quero saber, escreve nos comentários os temas que você curte, o que a gente pode comentar, e eu vou trazer temas mais modernos, mas talvez descontraídos, eu não sei se é tão descontraído assim, quando a gente vai falar de fake news, e a ideia de falar sobre fake news hoje, especialmente, é porque ontem a OMS fez uma declaração, na verdade quem fez a declaração foi a Maria Von Kerkow, e ela falou em determinado trecho da fala dela, um recorte da fala, disse que os assintomáticos do Covid-19 não transmitiriam, ou seria muito rara a transmissão desse vírus pelos assintomáticos, né? E isso causou uma repercussão gigante, principalmente hoje pela manhã, quando eu acordo e entro nas redes sociais, isso se espalhou de tal maneira, e o pessoal negando e refutando, com todas as aspas possíveis, refutando cientistas, refutando estudos, academias, universidades, dizendo que eles estavam errados, e isso fez uma comoção gigante nas redes sociais, e a intenção hoje, na verdade, é só trazer uma luz sobre esse tema, falar o que realmente aconteceu, qual foi realmente o pronunciamento dela, né? E aí ela disse, foi, tá cá aqui, tá? Pessoal, pode mandar as mensagens, eu vou colocando aqui durante a live, realmente foi uma resposta a uma pergunta que fizeram, e essa resposta, na verdade, ela trouxe outros fatores, a apresentação trouxe outros fatores, né? A OMS, ela separa, ela não considera todos os que parece que não tem sintomas somente em assintomáticos, eles separam entre pré-sintomáticos e assintomáticos, né? O pré-sintomático, ele não tem a característica ainda da doença, mas ele já transmite. Então, a própria OMS, hoje, ela fez uma outra declaração, porque realmente repercutiu muito mal, né? Principalmente nos meios que queriam utilizar aquela narrativa para fortalecer o seu argumento principal, né? Principalmente os que defendem que o isolamento, o afastamento social não é efetivo, as políticas de alguns governantes que acabaram sendo mais extremistas do que outros, né? Ao invés, o que na minha concepção deveria ter ocorrido, era a solicitação de quarentena voluntária e a adesão pela população. Quem pode, fica em casa, quem não pode, trabalha, os que ficam em casa ajudam a proteger aqueles que precisam trabalhar. Então, se você tem uma, se acontecesse de maneira voluntária, eu acredito que ela teria muito mais efetividade e seria muito mais justa, né? Mas é o que acontece, essa pessoa, Maria, Maria Von Kerkhove, eu fiz algumas anotações, por exemplo, ela é epidemiologista especializada em doenças infecciosas, além de ser chefe da área de doenças emergentes e zoonoses na OMS. Ou seja, ela é uma pessoa extremamente técnica. E por ser uma pessoa extremamente técnica, ela os utilizou da terminologia técnica para responder, dizendo que existem os assintomáticos, existem os pré-sintomáticos. Eles separam esses dois grupos e agora começam a fazer estudos mais aprofundados em cima deles. Principalmente quando os países e os governos começam a flexibilizar a quarentena. Então, o que acontece? O assintomático é uma porcentagem muito, assintomático real, é uma porcentagem muito pequena. E tem outros estudos, e ela disse também que esse estudo, de onde ela baseou esse dado, nem é um estudo comprovado, ainda por cima. Então, tem várias informações tiradas de contexto, ela parece ser verdade. Só que quando inseridas no contexto de toda a fala dela na OMS, mostram que a história não é bem assim. E aí, eu entro nos assuntos que eu gostaria de comentar nessa live bem rapidamente. Então, o primeiro dele, o primeiro dos assuntos, casos assintomáticos não transmitem o Covid-19? Para a gente discutir um pouco sobre isso. A segunda, a arte de mentir dizendo a verdade. Terceiro item, como trabalham os botes nas redes sociais? Porque já que eu vou tocar no assunto de fake news, eu quero relembrar, principalmente sobre a campanha que nós fizemos bem no início do ano, de combate às fake news e como fazer para combater, se protegendo adequadamente das fake news como último tópico. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre os assintomáticos não transmitem. Eu já dei uma pincelada sobre o que era esse assunto. E eu acho que, quando a informação é tirada de contexto, parece que são aqueles grupos religiosos, os pastores que pegam pequenos pedaços do livro sagrado e utilizam aquilo para embasar a verdade como se fosse absoluta, aquele pequeno trecho. E a gente sabe que pequenos trechos não refletem o contexto inteiro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Como eu já dei uma passada sobre esses itens, E voltando ao OMS, no pronunciamento deles hoje, eles reforçam que é necessário manter as medidas de isolamento social. Isolamento, afastamento, quarentena, o nome que você preferir dar. Mas fique em casa, lave as mãos, fique em casa, proteja sua família, proteja si mesmo. Ainda tem muitos estudos acontecendo e não existe uma certeza absoluta sobre cada uma das coisas. A única coisa que há um consenso ou uma direção de consenso muito forte é que o isolamento social diminui o risco de contaminação. Isso é o consenso hoje. Não tem muito o que discutir em relação a isso. Preferivelmente, de maneira voluntária. Não espere que o seu governo vá e decrete o lockdown. Então, porque a hora que o governo decretar o lockdown, porque as pessoas não estão colaborando, aí o caos será generalizado. Então, quarentena para si mesmo, para os seus familiares, para quem puder, fique em casa. E aí a gente entra no próximo tópico, que é mentir dizendo a verdade. Porque quando você tira a coisa, extrai aquele pequeno fragmento de verdade para fortalecer a sua narrativa, você disse a verdade. Mas você está passando a verdade? Isso é certo? É errado? É que muitas pessoas fizeram? Então, eu trouxe aqui um termo que os psicólogos criaram, esse termo em inglês, ele chama paltering. E paltering, ele diz que é mentir dizendo a verdade. É como se fosse no sentido de fingir, ou no sentido de simular. Não é aquela mentira absoluta. Mas os psicólogos, eles já começam a utilizar esse termo para as pessoas que utilizam a verdade justamente para mentir. Então, isso é um, tem um nível de absurdo, tão absurdos, né? O Takaki compartilhou mais alguma coisa ali, vejo como funciona a cabeça de uns e outros, está no primeiro parágrafo. Takaki, desculpa, eu não vou conseguir abrir agora, mas fica o link, tá? Vai ficar disponível para todo mundo, vocês podem acessar, dar uma olhada e aproveita para discutir, né? Justamente, traga as suas questões com o Takaki, comente, e não esquece lá de curtir, compartilhar e subscrever o canal no YouTube, que é super importante. Então, tem um cientista, ele é cientista de comportamento da Harvard Kennedy School, o nome dele é Todd Rogers. Esse cara, ele fez um estudo com 184 executivos. E mais da metade admitiram que usam a técnica de paltering, né? Justamente para fortalecer sua narrativa, retirando um pedaço de um texto, de uma verdade, pegando o pedaço que é verdade, justamente para passar uma história que é falsa para frente. E eles fazem isso justamente para passar para o mercado, investidores, ou mesmo para fazer com que pessoas acreditem e sigam aquela suposta verdade, né? E tem uma informação importante. Ele descobriu que mais da metade dos que fazem isso acreditam que é muito mais ético colocar uma meia-verdade do que mentir. E eles acham que isso não é um ato de mentir ou de enganar as pessoas. O que... Quem recebe a mensagem, nesse mesmo estudo, eles chegaram à conclusão de que para quem recebe a mensagem, quando é descoberto, obviamente, é a mesma coisa que mentir. Então, para quem diz a meia-verdade, quem diz essa verdade, né, para esconder outras coisas, ele acha que está sendo mais ético, porque não é uma mentira por inteiro. Não é uma mentira completa. Mas quem recebe a informação, ela recebe como mentira, a partir do momento em que isso é exposto, né? E tem uma frase de um psicólogo chamado Robert Filman, que é autor de um livro chamado Liar in Your Life. Ele diz que quando uma pessoa no poder mente, ela arruína a confiança nas instituições políticas. Isso é verdade ou não é? Qual o sentimento que vocês têm hoje quando vocês veem um político mentindo e pegam, né? Um político mentindo. Isso acontece o tempo todo no âmbito político. Parece que para eles é uma coisa super natural. Desde que ele não seja pego. Mas se ele é pego, ele diz outro absurdo em cima. E eles vão passando essas informações como verdades, meias-verdades, enganando as pessoas constantemente. Então, isso que aconteceu com o negócio da OMS, essa técnica de pautering, as pessoas utilizaram uma meia-verdade, não era uma meia-verdade, nesse caso era uma verdade completa. Só que era um pedaço da verdade, desconsiderando o contexto completo, onde existem os assintomáticos, os pré-assintomáticos, a porcentagem de assintomáticos realmente é muito baixa, mas o pré-assintomático, que ainda não começou a exibir os sintomas, ele já transmite. O assintomático também transmite em uma taxa muito menor, não é que não transmite. E o pré-assintomático transmite muito. E não sabe o que está transmitindo. Então, todas essas coisas, elas têm que ser levadas em consideração. Bom, passando adiante, só para a gente adiantar os assuntos, vamos falar como que trabalham os botes nas redes sociais. Porque espalhar uma verdade como mentira, as pessoas fazem, porque elas ou acreditam ou fazem maliciosamente. Mas existem técnicas mais avançadas que, utilizando robôs, que a gente sabe que eles estão atuando nas redes sociais, e estão roubando a opinião, ele está sequestrando a pauta. Vou dar um exemplo. Eu vou trazer, na verdade, dois exemplos, e são duas pessoas que trabalharam juntamente com os robôs e trouxeram isso à tona. Uma no Brasil, e ele trabalhou coincidentemente nas eleições passadas, foi o Marcos Aurélio de Carvalho, ele foi uma peça-chave na campanha do próprio Bolsonaro, do presidente, e uma pessoa anônima, que deu uma entrevista recentemente também, explicando como funciona o mecanismo da empresa onde ele trabalha. Bom, qual o problema do robô inflando a opinião pública? O robô não vota, mas ele manipula a opinião de quem vota. E esse que é o problema. Ele faz esse movimento de usuários que não existem, que são usuários irreais, eles movimentam um assunto que aparentemente está sendo comentado. E quando esse assunto que aparentemente está sendo comentado, ele passa a ser comentado de fato. E aí, você sequestrou a pauta. É certo, sequestrar a pauta, isso é relativo à liberdade de expressão quando você arbitrariamente cria um mecanismo onde você pode inventar uma pauta, fazer com que aparentemente essa pauta esteja sendo comentada para atrair pessoas reais para que comecem a comentar aquela pauta e inflar aquela narrativa. Você tem uma movimentação de usuários falsos que inflam uma bolha, que seja uma bolha política, eleitoral, principalmente, ela tem sido movimentada para fins eleitorais ou políticos, mas também para empresas. O que acontece com isso é que ela traz uma falsa robustez a ideia, a pessoa, a empresa, a causa política, seja lá o que for. Então, ela meio que cria uma bolha de apoiadores e a adesão desses falsos apoiadores faz com que mais pessoas venham para a pauta e comecem a engajar nessa pauta, sejam com comentários e tal. Então, você tem pessoas reais que se juntam a uma pauta que era falsa. Talvez aquela pauta nem fosse relevante, mas ela foi paga para ser colocada e ser explorada. Isso tudo gera números que vão ser utilizados contra você. Então, ela não é só um assunto de reprogramação comportamental também, mas é um problema que a sociedade vem sofrendo muito de pertencimento. Você quer fazer parte, você quer ver a sua opinião sendo aceita pela comunidade da qual você faz parte. E se você não faz parte, aquela comunidade vai te convidar a fazer parte dela para que você possa ajudar a inflar a pauta. Então, imagina o seguinte, tem pessoas, todo mundo aqui tem um amigo que não consegue ver um comentário e não comentar nesse comentário. Principalmente em hashtags. Se a hashtag estiver nas Trend Topics, tem pessoas que não conseguem não interagir com aquela mensagem, seja para o bem ou seja pelo mal. Então, você tem, nesse ponto, você tem robôs roubando o debate público que era para ser orgânico de uma sociedade e faz com que isso tenha um esvaziamento da identificação de ideias. Então, olha só que loucura. Você tem robôs roubando o debate público, pautas que organicamente não surgiriam, elas passam a surgir. Essas pautas são infladas artificialmente para que você tenha uma falsa impressão de engajamento nessas pautas e aí as pessoas começam a interagir. E o que era para ser um debate sobre ideias? Ela começa a ser um debate de posturas e falas. Então, você tem um esvaziamento do debate político, as pessoas param de debater o conteúdo e você passa a debater a postura, você passa a debater a ideia. E isso é extremamente prejudicial quando você tem roubo de debate público. Você passa a falar de circunstâncias. Faz sentido ficar debatendo muitas... Às vezes faz, mas o tempo todo, circunstâncias e uma coisa tão volúvel e troca o tempo todo. E como que você controla isso? Nesse caso dos robôs, né? Regulação ajuda a combater um robô anônimo na internet que é super difícil de você identificar, né? Investigação. Adianta tentar inibir a presença digital do fake? Como você faz isso? Tem algumas propostas de lei que estão querendo criar para você vincular o seu CPF toda vez que você acessar a internet. Isso tem tantas camadas de absurdo, né? O que você tem que fazer, na verdade, é que o robô está trolando você como pessoa tem que escancarar o robô, né? Se você conseguir expor contradições, falhas, todas as inconsistências, porque os robôs têm inconsistências. Eles estão lutando contra, para não serem identificados, mas a gente consegue ir lá e identificar. Então, quando o robô está lá trabalhando para amplificar a mensagem, os robôs, e eu vou entrar agora num ponto onde eu consigo explicar, esse cara que aparece na internet, ele fala muito sobre amplificar a mensagem e grupos de robôs distintos e trolls distintos dentro da mesma empresa com trabalhos distintos, né? Então, o papel do robô é amplificar a mensagem, seja ela qual for. O papel de quem está manipulando os robôs é desassociar ou humanizar o robô para que ele não seja tão identificável. Então, olha, as pessoas se misturam entre os robôs. Os robôs, por exemplo, eles não podem retweetar tudo, eles têm que tentar imitar o comportamento humano, eles têm que gerar um padrão e estudar padrões que os analistas de dados adoram, né? Aí é a festa para os analistas de dados. E aí você tem, de acordo com o texto desse... Ele trabalha ainda, né? Ele diz que trabalha, ele fez o post como anônimo, mas ele continua trabalhando com isso. E ele diz que fez o post justamente para alertar jornalistas porque eles são os mais fáceis de manipular, de vender narrativa, né? Eu vou falar um pouquinho disso já já. Então, ele explica que tem dois tipos de trolls, principalmente. Tem os trolls que eles chamam de alfa e os trolls que eles chamam de beta, né? E que cada funcionário lá dentro da empresa, eles são mais ou menos 12 pessoas, não é tanta gente assim, tá? Mas cada um deles manipula mais ou menos 30 botes, 30 perfis, desculpa, 30 perfis entre os trolls, entre os alfa e o beta. A diferença básica entre o alfa e o beta é que o alfa, ele é feito para espalhar a mensagem. Então, eles dão aquela... Tem aquela estratégia de follow, retweet, então, inflar mesmo aquela narrativa. Então, a narrativa é posta e esses caras, eles entram do grupo alfa para inflar a narrativa, né? Eles interagem com contos importantes, tentam ganhar atenção, né? Agora, os beta, os beta são os trolls que vão para a guerrilha. Esses são os caras que, eles são dedicados a criticar. Ele critica a narrativa oposta, ele critica as pessoas que estão criticando a narrativa que ele está tentando defender, e ele vai no ponto de insulto, de ameaça. E por que ele faz isso? Porque as pessoas que têm algum tipo de senso ou discernimento, elas se constrangem com um ataque, com um insulto massivo. Elas se constrangem. E quando elas se constrangem com os ataques massivos, ela para de falar. Ela muda seu perfil, ela muda o seu tom, o tom fica menos intenso, os posts não são mais naquele sentido, naquele conteúdo. E com isso, ele consegue fazer com que as pessoas que estavam falando contra parem de falar e deixem a força só para os botes que estão fazendo o trabalho sujo. Como a narrativa, ela está sendo amplificada, você tem aquelas pessoas, como eu disse anteriormente, que não falavam sobre o assunto, que vão começar a falar. Eles vão trazer pessoas, eles sequestraram a pauta, as pessoas se sentiram encorajadas pelo conteúdo a começar a falar e elas começam a falar. E é aí que você começa a ver aqueles absurdos, descabidos, de conteúdo na internet. Deixa eu ver, a Miriam mandou uma mensagem aqui. tem uma do Daniel Takaki, ele diz aqui, o lance é apresentar dados, não interessa se são falsos ou não, porque afinal o objetivo é colocar o terror e não combater uma pandemia com todas as armas disponíveis. É o que muitos têm feito. E a Miriam colocou aqui uma contribuição também, mandou uma mensagem. e tem acontecido muito das pessoas fornecerem dados comportamentais sem nem perceber, respondendo os testes das redes sociais, os desafios de postar fotos e lugares, músicas que fizeram parte da vida e tal. E a galera do BI faz a festa. Quem é analista de dados adora, né? E eu vou entrar nisso meio que agora, só vou falar como que isso acontece. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu trouxe alguma informação. Não. Bom, eu trouxe uma ferramenta chamada Gafi que mostra o relacionamento entre contas. Então, quando o bot não é bem programado ou o cara é mais amador, você consegue ver relacionamentos entre contas e você consegue ver, por exemplo, se o bot está seguindo o cliente, se os trolls estão relacionados entre eles ou entre eles e os botes que impulsionam o início da conversa, né? Para subir uma hashtag, por exemplo, no Trending Topics. Bom, eu vou entrar nessa parte já, já, mas o que acontece na sequência, né? Então, os bots não interagem com eles mesmos, as contas precisam eliminar todos os padrões, eles precisam escrever diferente para tentar não ser identificado. Então, essa faz parte do trabalho, até chamar de trabalho, é um trabalho. O trabalho de quem lida com a amplificação da mensagem, eu vou chamar de amplificação da mensagem para ser bacana, né? Porque vamos usar amplificação de mensagens, né? Então, eles precisam escrever diferente. São, por exemplo, pessoas que têm vícios de escrita, colocando exclamações, pontos, aquela mania que as pessoas têm de colocar espaço, vírgula espaço. Quem nunca viu um amigo que dá vontade de matar o cara que escreve, coloca espaço, vírgula espaço e a outra palavra, né? Pessoas que escrevem tudo em caps lock, ligado ou não. Então, essas empresas, eles trabalham tirando os vícios de escrita, porque você precisa tentar enganar o Twitter. Imagina que quando esses caras lançam a campanha, eles precisam lançar dois mil botes mandando a mensagem num espaço muito curto de tempo. Então, eles usam as APIs do Twitter recebendo as mesmas mensagens. Então, eles têm técnicas de trocar o IP, trocar mensagem, fazer as mensagens mixadas, porque eles passam, às vezes, semanas preparando as mensagens antes de começar essa campanha, né? Que eles estão determinados a executar. Antes de executar a campanha, imagina que os cientistas de dados, no momento de preparação da estratégia, eles, sei lá, vamos supor que seja um partido que quer ganhar mais adepto, a empresa precisa derrubar ou acabar com a reputação de um concorrente, né? Quem nunca viu nada parecido disso acontecendo na internet com uma força gigante, né? Então, eles, por exemplo, examinam os tópicos que estão sendo trabalhados, então, você vai procura pelas Trend Topics, você olha o tema, tem até o Google Insights, você pode ver as hashtags ou as palavras-chave que estão sendo trabalhadas. nisso, você começa a separar os tipos de pessoas que estão interagindo a favor e contra. O estudo que eles fazem para levantar, levantando os dados das pessoas, como a Miriam sinalizou anteriormente, você tem o perfil dessas pessoas, então, você já começa a entender para quem você vai direcionar o tópico, para quem você vai direcionar a estratégia que você quer, né? E, com isso, eles conseguem ter ideia até de quantos botes são necessários para influenciar a opinião do público-alvo. Então, esses analistas de dados, eles passam, às vezes, semanas antes preparando as campanhas e, para vocês terem ideia de custos, essa pessoa lá, ele diz que fica na casa de um milhão, dois milhões de euros para se executar uma campanha de disparo, desce, eles movimentam mil e quinhentos, dois mil botes durante uma campanha, né? Eles analisam também o sentimento das pessoas que estão envolvidas e tentam entender o peso de cada um dos lados também, porque, de acordo com o peso, que é uma informação muito importante, eles vão descobrir se eles precisam trabalhar muito mais forte ou menos, porque eles entendem o sentimento, entendem como, que tipo de linguagem, que tipo de conteúdo para influenciar aquele grupo específico ou os grupos todos para poder lançar uma narrativa que faz muito sentido para a pessoa ou para o grupo, né? então, depois de todo esse entendimento de como que os usuários, a cabeça dos usuários funcionam, a favor e contra, eles clusterizam, ou seja, eles separam você no grupo do qual você faz parte, então, eles te clusterizam, né? Nisso, nessa clusterização, eles já mapeiam quem são os usuários que vão responder junto com os beta, lembra que os beta são os guerrilheiros, né? Então, quando os alfa entram para amplificar a mensagem, os beta entram já com os insultos, e eles também mapeiam as pessoas que não valem o esforço, não vale a pena investir esforço para tentar engajar determinado usuário, então, eles já têm mapeado quem é a favor, quem é contra, quantos botes são necessários para influenciar a opinião daqueles grupos, ou assustar, porque o grupo de repente que é contra é muito forte, você precisa ter um grupo troll, beta, muito mais forte para fazer, para constranger o grupo alfa, desculpa, o grupo contra, para que eles mudem a opinião ou parem de falar sobre o assunto. bom, então vamos lá, os alfas já sabem a quem endereçar, qual o tom utilizar e o que eles vão comunicar, né, o que eles vão fazer agora é amplificar a mensagem para mostrar que aquele conteúdo, ele tem mais gente se engajando do que realmente há, porque essas pessoas, imagina que a informação, a mensagem, ela pode ser criada, o tópico, foi criado, aquele tópico talvez não estivesse na pauta, é nisso que a gente fala do roubo, né, eles estão, eles estão roubando a narrativa para eles, então eles estão criando, eles colocaram a mensagem e vão amplificar aquilo e vão fazer a população, a comunidade em geral achar que tem muita gente comentando, compartilhando, nisso para você ter ideia, já semanas antes os caras já prepararam até os memes que vão sair, que quando os botes entram, eles entram já colocando, tanto é que olha a velocidade com que os memes começam a aparecer, concordo que existem pessoas muito engajadas em criar memes de qualquer assunto que apareça na internet, mas muitos daqueles memes, eles foram preparados para serem compartilhados muito rapidamente, então quando eles entram com essa avalanche do grupo alfa, empurrando a informação, amplificando a mensagem, já entram os beta com os memes, com tudo pronto, já estava tudo preparado anteriormente, e aí você abre a porta para as opiniões mais extremadas, porque os beta puxaram isso, aquela pessoa que normalmente não fala aquele absurdo em casa ou numa rede social, ele passa a falar, a emitir a opinião, a compartilhar, a retweetar e fazer parte desse jogo do qual ele foi manipulado. Bom, e imagina que tudo isso, no caso daquela empresa desse cara que está dizendo anonimamente como a coisa funciona, são 12 pessoas, eles estão no escritório, lá, curtindo o trabalho deles e manipulando a informação enquanto o pessoal está se matando aqui do lado de fora, né? E como que eles enganam os jornalistas? Bom, vamos partir da premissa que o jornalista está sempre atrás de algo que possa, se ele já tem uma narrativa, ele precisa de algo que fortaleça aquela narrativa, né? Então, esses caras, imagina que eles são muito letrados em como criar, amplificar as narrativas, eles já sabem quem você é, o que você gosta, qual o seu sentimento e como o seu emocional como lidar com o seu emocional, né? Como que eles vão te impactar emocionalmente. Então, se eles encontram a informação que adere à narrativa, o jornalista consome aquilo muito facilmente. E o cara, na reportagem, na entrevista, ele dá um exemplo que parece óbvio quando ele fala, mas isso está, é coisa do submundo da internet. Então, vamos lá, uma empresa acusada de corrupção. Ok, a empresa está sendo acusada de corrupção. Como que você combate a narrativa e tenta reaver a imagem da empresa que está sendo acusada de corrupção? Esses caras, eles são contratados para, por exemplo, fazer uma campanha junto ao ecossistema que defende o trabalho. qual que é a narrativa que eles usam para conseguir engajamento? De que, embora tenha tido caso de corrupção, a empresa, coitada, vai ter que demitir e as pessoas vão perder muitos empregos. As pessoas que são a favor do trabalho e que sabem que isso acontece quando a empresa tem uma punição de acordo com o que deveria, né? Já foi peca fazendo corrupção. As pessoas aderem para defender os postos de trabalho. Com isso, elas vão lutar contra as medidas da justiça. Como elas vão lutar contra as medidas da justiça, elas vão lutar contra o sistema, contra o judiciário. Olha como a coisa é absurda. A empresa foi pega e está sendo condenada por corrupção. A empresa é paga para criar uma narrativa sobre os trabalhos, a defesa dos postos de trabalho. Eles identificam todas as pessoas que vão defender essa narrativa e vão se opor à justiça e aí você tem a amplificação da mensagem contra o judiciário que tem a mão pesada, que o judiciário é corrupto, o judiciário é comunista da nova ordem mundial, da KGB, que está infiltrada aqui, não sei o que, e eles estão fazendo isso para acabar com as empresas e o... e tudo. Mundo privado. Isso é tudo manipulado, por incrível que pareça. Esse é um caso citado pelo narrador, pela pessoa que está sendo entrevistada. Eles roubam até em pesquisa no Twitter. Quando tem formulários de pesquisa no Twitter, eles calculam quantos botes votando são necessários para fortalecer uma pauta. E aí eles colocam esses botes para votarem, vão monitorando até poder parar. E aí você chega na parte como que os caras conseguem botar uma hashtag. Se a gente já entendeu como que é o mecanismo, como são, como eles manipulam as pessoas e influenciam, manipulam e influenciam a opinião das pessoas, colocar uma hashtag nos trending topics do Twitter parece ser mais simples agora, que a gente já entendeu o contexto. Então, imagina, eles pensam até se no dia e no momento em que eles vão colocar essa hashtag, se não está passando um jogo ou se está passando Big Brother, por exemplo. Então, eles escolhem a hashtag, ela tem que ser inédita, eles têm um estudo lá que hashtags reutilizadas é muito mais difícil de subir, então a hashtag tem que ser inédita, né? Aí eles passam dias escrevendo milhares de tweets, preparando os memes e preparando todo esse material. Uma coisa que eles fazem, como eles já têm mapeado os clusters e aqueles mini ecossistemas, como eu exemplifiquei agora há pouco, o ecossistema das pessoas que vão protestar contra a perda de empregos, que eles já têm aquilo mapeado, eles vão mandar mensagens para esses grupos dizendo, olha, tal dia, tal hora, vai ter a manifestação X. Então as pessoas já se preparam, eles começam a fazer um aquecimento dos públicos antes, justamente porque é muito importante que o bot inicie a ação, mas não é ele que encerra a ação, são as pessoas, né? Então eles calculam o número de tweets, quantos tweets precisam daquele movimento para subir nos trending topics, sobem tudo isso para a plataforma, lançam o primeiro tweet, os bots começam a fazer a enxurrada, os alpha, principalmente, começam a fazer a enxurrada de tweets logo de cara e na sequência entram os beta criticando, respondendo, insultando e ao mesmo tempo os analistas estão em volta monitorando e recalculando para ver se é o momento dos bots pararem de mandar tweets, se precisa de mais tweets para reforçar, em que momento que essa botinagem precisa ser parada. Nisso que eles descobrem e a coisa já andou, isso é muito rápido, a questão é de minutos, horas, não se passa um dia inteiro fazendo isso, essas enxurradas. Começa o trabalho de esconder evidência e essa parte de esconder evidência no final são os bots seguindo, retweetando ou comentando outras mensagens de outras pessoas, pessoas, os humanos deles, do time deles respondendo as interações com os bots porque eles identificam as interações com os bots e entram para parecer que é um humano, aí o Twitter tem mais dificuldade e o sistema de identificação de botes tem mais dificuldade de identificar, começam a fazer essa limpeza, alguns bots são excluídos, algumas mensagens excluídas, outras, eles desviam comentando outras coisas, tal, preparam o relatório e enviam para o cliente. Positivo ou negativo, o dinheiro está garantido na conta, então, esse formato profissional de amplificar uma mensagem e influenciar comportamentos está movimentando a pauta e a narrativa. E aí entra o nosso último tópico, como se defender disso? A gente consegue se proteger desse tipo de coisa? é difícil, mas a gente consegue. Eu preparei uma apresentação com alguns slides, né, que não está aqui o texto, entrou como tópico, não era nem isso que eu queria colocar, mas é aqui, deixa eu ver se vai entrar na minha tela, tem o Como se proteger das fake news. Bom, vamos lá, se a coisa te chamou atenção, pare e analisa. Tem uma chance muito grande de você ser o alvo daquela mensagem, porque a mensagem, como a gente viu, ela foi preparada especialmente para você. Quando você vê aquilo, você tem uma reação emocional forte, a história, ela parece ridícula ou ela confirma as suas convicções perfeitamente, ela se encaixa perfeitamente nas suas convicções? Se ela é ridícula, você está no lado oposto. Se ela confirma as suas convicções, provavelmente você é alvo dela mesmo. Você teve, ou isso acontece muito, você já teve vontade de colocar dinheiro naquilo? é um produto? Putz, esse produto vai resolver a minha vida. Você teve vontade de colocar dinheiro? Você imediatamente quer ajudar a ampliar a história? E chamando aqui de ampliar a história, essa história, eu coloquei todas as histórias com H, mas elas poderiam ser muito bem encaixadas com E. Bom, você teve vontade de ampliar? O que é ampliar? Você teve vontade de compartilhar, de comentar, de dar mais força para aquilo, porque aquilo parece muito ser verdade e você quer participar daquele movimento com a sensação de pertencimento àquela comunidade? Bom, então, se chamou sua atenção, para. Primeira coisa, para. Respira fundo e analisa. Checa a origem dos documentos, se são documentos vazados, checa se esse documento tem o conteúdo, que é aquele meme, aquela mensagem que está dizendo. Tem entrevistas por trás? Tem falas diretas ou indiretas? Se existem, provavelmente vai ter algum registro na internet, você encontra isso. Checa se é um conteúdo sobre uma empresa, vê se a empresa não lançou um press release sobre um produto ou sobre alguma coisa do gênero. Links, às vezes a informação vem em sites e tem um link lá de referência. Como que você encontra? Dá uma olhada, vê se tem a data original. A data, o timestamp, é a coisa mais importante. você precisa ver se aquilo lá foi criado, foi introduzido ou se está fora de contexto, é uma coisa passada que está sendo colocada naquele momento, isso acontece o tempo todo. E a mídia, às vezes, mistura. Imagina que hoje todas as mídias são um agregado de contexto. É um caos de contexto onde você é impactado por conteúdos de diferentes mídias ao mesmo tempo. então, se você não conseguir olhar a data, pode ser que você esteja pegando um conteúdo que foi requentado, ele foi mixado. Então, ele tem meias verdades ou verdades quase que completas, mas não é, não condiz com a verdade simplesmente porque o contexto se encaixou. Procura as referências, fontes de infográfico, importantíssimo. Tem um infográfico, checa se tem fonte. É muito importante checar se tem fonte no infográfico. Se tem foto e vídeo, identifica as pessoas. Google Images, é um meio muito rápido às vezes de verificar a imagem, tem plugins para os browsers que verificam a fonte das imagens, né? E o post é sensível ao tempo? Qual o senso de urgência que aquele post está, que ele está te chamando? É uma catástrofe natural? É um furacão? Teve, eu vi que a Daniele Morales acabou de mandar uma mensagem fazendo uma piada lá para variar, mas ela mora perto de uma região de penitenciária e recentemente teve uma fuga em massa da penitenciária perto de onde ela morava. Essa fuga em massa, ela pode gerar um senso de urgência e o conteúdo que estão te passando, ele pode encaixar muito bem naquela narrativa e no momento de medo, de pânico por causa da, de uma fuga em massa de uma penitenciária. Então, tudo isso, tudo isso importa ser checado, é muito importante verificar. Tenta verificar o contexto de tudo, como eu disse anteriormente, se atenta aos detalhes da mensagem. Às vezes, são coisas pequenas, são detalhes de escrita, erros, essa mensagem, ela está inflamando o seu emocional, ela é controversa, ela está fora de proporção, ela exalta uma coisa muito mais do que a coisa verdadeiramente é. Ela está usando uma notícia legítima para atrair e na sequência eles começam a empurrar uma coisa falsa para você. Tenta encontrar esse contexto, verificar isso. E aí você entra verificando o contexto, percebe se isso é uma sátira ou não. Hoje mesmo eu fiz um post brincando com conteúdo bíblico dizendo alguma coisa mais ou menos, diz que não pode depredar a propriedade privada e aí tem o contexto é uma sátira, totalmente Deus inundando tudo. A propriedade privada dele, que criou dos outros, é uma sátira. É para ser levado a sério? Provavelmente não. É uma sátira. quem escreveu, quem postou o conteúdo, qual o tamanho, escala ou volume dessa história? É um ultraje? Tem pessoas incomodadas de verdade com aquele conteúdo? Como as outras agências de notícias divulgaram? Lembra uma coisa, se a informação ela é verdade, provavelmente tem mais pessoas e ela tem relevância, provavelmente outras agências de notícias vão falar sobre ela também. então vale a pena não só aquele site com nome estranho de onde vê a notícia, mas sim dar uma olhada por pior que você possa achar que seja a Folha, Estadão, Valor, passa pelas outras agências de notícias. Verifica como que eles estão colocando a verdade, como que eles estão se posicionando, não leia somente uma fonte de notícias, leia várias, saiba distinguir a diferença, como escreve uma, como escreve outra, como a pauta importa para uma e importa para outra. Não são todas que estão contra tudo, o tempo todo. E o peso das evidências? Bom, não acreditar em tudo é ruim. Você ser cético, absolutamente cético, é ruim, é ruim para você, não acredita em nada, não acredita em ninguém, tudo é ruim, tudo é péssimo, é conspiração, os comunistas estão infiltrados, a nova ordem mundial, é tudo, tudo, e hoje tudo gira em volta dos comunistas que estão aí infiltrados e tudo. Não é bem assim. Então, não acreditar em tudo é ruim. Porque quando você não acredita em tudo, significa, na minha opinião, que você está sendo desleixado e preguiçoso porque pesquisar dá trabalho, ter opinião própria também. Criticar a opinião alheia sem argumento é muito fácil. Copiar argumentos dos outros é muito fácil. Agora, pesquisar e tirar suas conclusões e pensar por si só como crítico, como ser pensante dá trabalho. E, bom, como todas as fontes, existem fontes mais sérias umas que as outras, há opiniões mais fundamentadas que outras, obviamente. Então, aprenda a identificar. Acostume-se com vários tipos de conteúdo falando da mesma coisa e a forma como cada um apresenta. Quando você está analisando ainda a evidência, tem fatos importantes que foram deixados de lado, que você tem conhecimento ou foram distorcidos da realidade, se você está se informando a todo momento, provavelmente você vai encontrar coisas que estão distorcidas ali naquela fonte. Identificar a narrativa principal. Qual que é a mensagem principal que ela quer passar? De maneira pragmática, direta. O que acontece se você estiver errado e sair compartilhando a informação? Tem alguém que vai ser prejudicado com isso? Você pode estar colocando a vida de pessoas em jogo? Você está fazendo com que pessoas sofram algum tipo de impacto negativo? Porque quando você compartilha alguma coisa e ela impacta a vida das pessoas negativamente, você é responsável. Pode não ser responsável na lei, você já é responsável, mas você é responsável moralmente também. É que as pessoas deixam moral no armário em casa, né? Mas, moralmente, você é responsável pelo impacto negativo que você causa nas pessoas. É um tipo de agressão. E por que, esse por que está errado, porque não tinha um ponto de interrogação, mas, esse por que é separado e por que compartilhar essa história? Se você viu aquele conteúdo que te impactou e te sensibilizou, por que que você quer compartilhar aquilo. Então, voltando lá no início, antes de você começar, pare e reflita. É muito importante parar e refletir. E com isso, eu chego ao fim da exposição. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curte, compartilhe, subscreve o canal no YouTube, é super importante. deixe seus comentários, para mim é muito importante também, porque eu estou construindo esse canal e eu quero saber as coisas que vocês gostam, aliados, obviamente, aos conteúdos que eu domino ou pelo menos tenha algum tipo de conhecimento. E para que eu possa introduzir. Muitos sabem, eu fui professor durante muitos anos, não estou dando aula, então estou frustrado, quero passar algum conhecimento adiante e impactar positivamente de alguma maneira. Espero que os conteúdos estejam a contento. Então, novamente, curte, compartilhe, subscreve, deixe seu like no conteúdo. E é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau.